Arapiraca, de novo ao município de Arapiraca, queda de moto lá no município de Arapiraca. Hélio Vela Branca vai falar pra gente. Marcelo Branco chegando com informações aqui da cidade de Arapiraca sobre um acidente de trânsito, uma história trágica onde um homem acabou morrendo. Mas infelizmente a história por trás desse acidente de trânsito é mais trágica ainda. O senhor é identificado como sendo o Fábio Marcelo Cavalcante Silva, de 49 anos, faleceu na noite da última sexta-feira aqui na cidade de Arapiraca após um acidente de trânsito. Ele, ao passar em um quebra-molas, perdeu o controle da moto, acabou caindo, quebrou o pescoço, viu a óbito. Lamentavelmente, esse caso registrado na sexta-feira. Recentemente, eu trouxe aqui na programação Café do Branco que uma mulher acabou morrendo em um acidente de trânsito na L115, também aqui em Arapiraca. Essa mulher, ela seguia para o residencial Agreste com uma filha de 8 anos. Ela é identificada como sendo Jéssica Félio da Silva. Esse acidente aconteceu no último dia 3 de junho. E as informações desse acidente é que essa mulher, ela acabou morrendo após colidir contra um animal que estava solto na rodovia. A mulher, a filha que estava nessa moto, ficou ferida, foi secundida para um dado de emergência do Agreste. A filha é de 8 anos. A mulher morreu no local, quebrou o pescoço com impacto nesse animal. Resultado, o marido dessa mulher, o viúvo, é a vítima que acabou morrendo na última sexta-feira, também em um acidente de morte. Uma história que a gente não conta, não vê acontecer esse caso, mas infelizmente aconteceu em Arapiraca. Uma semana após a esposa falecer, o marido também acabou perdendo o controle da moto, caiu, quebrou o pescoço e viu a obra. Ficou agora em dia de 8 anos de idade. Uma história muito triste, a gente trazendo aqui, desses dois acidentes de trânsito, uma semana após a esposa morrer, o companheiro dela acabou falecendo em um outro acidente com moto. Aqui da cidade de Arapiraca, com imagens de Welton Lino, reportagem Rogério Nascimento, é com você, Castelo Branco. Tá aí, a esposa do cara morreu algum tempo atrás, ele morreu agora também num acidente de moto. Vamos agora a Arapiraca, a semana passada nós falamos sobre um rapaz.